Hoje eu estou usando uma camiseta que é o assunto que nós vamos falar. É uma camiseta que os jovens da Unidade em Cristo fizeram com os nomes de Deus. É um dos assuntos que eu mais amo, um assunto pouco falado. E aqui você vê, tem Jirê, Rafa, Yeshua, que são os nomes mais conhecidos. Mas aqui tem outros nomes, aqui na camiseta. E um dos nomes de Deus é um dos assuntos, como eu disse, que é uma arma. E Deus tentou chamar a nossa atenção, desde o Antigo Testamento, para a gente ver o quanto isso é importante até chegar no nome de Jesus e nós entendermos que no nome de Jesus há poder, que também tem sido muito pouco falado. A gente sabe disso, mas nós precisamos entender o porquê há poder no nome de Jesus. E quando a gente fala, o Senhor começou a falar com Moisés, te convido até você abrir a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim, Na nossa tradução aparece como o Senhor, mas algumas Bíblias, Bíblias que ir no original, algumas Bíblias que preservam como está no original os nomes de Deus e também aqueles que estudam no original, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então aqueles que leem a Bíblia em hebraico, sabem que aqui não está escrito o Senhor, que é Adonai, mas está escrito Jeová. Pelo meu nome, Jeová, você nunca, nunca o povo de Israel tinha me conhecido. A partir desse momento, o Senhor começa a se dar a conhecer, de uma forma, até que ele revela Jesus. Então ele se dá a conhecer através dos nomes redentivos. O que são os nomes redentivos de Deus? Jeová, que significa salvação. Então ele vai falar de tudo o que Jesus fez por nós, através e que nós vivemos hoje essa herança, através dele se apresentando pelo nome. Eu costumo, eu acho que a forma mais fácil de ensinar, eu costumo dizer que se você quiser me conhecer, você sabe que eu me chamo Naira. Agora, se você me conhecer um pouquinho mais, você vai ver que eu tenho um sobrenome, e você vai conhecer o meu sobrenome, e você vai saber que eu chamo Naira Pedrini. Então você vai pensar, poxa, não é um sobrenome brasileiro? Será que ela é descendente o quê? De italiano? E aí você vai me perguntar e eu vou te dar a resposta. Mas se você, junto ao meu nome, você pode conhecer outras coisas a respeito de mim. A Naira, que é esposa do Jonas. A Naira, que é avó do Mário, que é a mãe do Tiago. Então, junto com o meu nome, você vai conhecendo fatos a respeito da minha vida. Eu me dou a conhecer. Então é a Naira, avó, a Naira, mãe, a Naira, pastora. Então eu me dou a conhecer através do meu nome e das funções. E assim Deus fez. Tanto que quando nós chegamos no Salmo 91, ele mostra, ele diz o seguinte, por que você conhece o meu nome? Você me invoca e eu te respondo. Então, quer dizer, ele mostrou a importância de nós conhecermos os nomes de Deus. E por que conhecemos os nomes de Deus? Para conhecermos mais dele, cada dia mais. E depois dessa conversa que ele teve com Moisés, ele se apresentou com o seu nome Jeová Rafa. Quando o povo saiu do Egito, e ali parou na fonte de Mara, e as águas eram amargas, e de repente as águas foram curadas por uma intervenção sobrenatural. E Deus se revelou para Moisés, meu nome é Jeová Rafa, o Deus que cura. Então nós entendemos que Jesus é aquele que traria, claro que no Antigo Testamento nós vivenciamos curas, mas o Senhor Jesus vinha trazer, escancarar a porta dos céus, e levar as nossas enfermidades na cruz do Calvário, as nossas dores, e ele é o Jeová Rafa. Depois nós vemos que assim ele vai se revelando nome após nome. Antes mesmo dessa experiência com Moisés, ele já tinha se revelado a Abraão. Quando Abraão foi ao monte e obedeceu ao Senhor, e oferecendo Isaac, quando ele estava abaixando sua mão com a faca, o Senhor Jesus mesmo, o brador dos altos céus, e disse basta, e ali o Senhor mesmo proveu o Cordeiro. E ali Abraão teve uma experiência com o nome de Jeová Jireh, o Deus que provê. Então Jesus, ele se fez pobre, para que nós fôssemos hoje, tivéssemos suficiência, e mais do que suficiência, através da sua obra de cruz, da cruz do Calvário. E quando nós vamos mergulhando, nós vamos conhecendo outros nomes que não estão usados, como Jeová Tsequenu, o Senhor, a minha justiça, ou quando ele se revela para Gideão, como Jeová Shalom, o Senhor, a nossa paz. E quando nós vamos mergulhando nessa realidade, nós vamos vendo a importância de conhecer a Deus através dos seus nomes, até nós chegarmos no nome de Jesus. Nós entendemos que ele é Jeová Sabaô, o Deus da guerra. Eu poderia estar mostrando para você todas as passagens aonde estes nomes estão, mas agora eu quero só chamar a sua atenção. É Jeová Maô, aquele que é o doador da vida. É o Senhor que é o Olã, o Deus eterno. Enfim, Elohim, que é o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, que é um acrônimo, que simplesmente é o resumo de uma frase. El Shaddai significa Shomer Datot Israel, que é o guardião das portas de Israel. Quando você olha para aquela pequenininha nação que é Israel, do tamanho de Sergipe, e você vê que ela, todo mundo já tentou destruir aquela nação e ninguém consegue. Por quê? Porque o Senhor é o guardião das portas de Israel. E Ele é o guardião das tuas portas, porque você é o Israel espiritual. Da mesma forma como tem Israel nação, você é o Israel espiritual. Então eu queria te convidar a conhecer mais dos nomes de Deus. E você pode usar nas suas orações. É um recurso de oração. Quando você está orando, você fala, Senhor, eu sei que Tu és Jeová Maguém, o meu escudo. O Senhor me cobre. O Senhor me cobre por inteiro. O Senhor me cobre pela frente. O Senhor é a minha retaguarda. O Senhor esconde a minha casa. O Teu escudo esconde a minha casa. E conhecer os nomes de Deus é realmente enfraquecer as trevas, porque você vai estar orando uma oração eficaz. E eu te convido a conhecer um pouco mais. Nós vamos disponibilizar depois um material no nosso canal com todos os nomes de Deus para você mergulhar mais neste conhecimento. Música Música Legenda Adriana Zanotto